E uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que esse bom momento da produção no campo vai continuar no ano que vem. A produção no campo vem segurando a economia do país. O setor que alimenta o Brasil e o mundo não parou, mesmo com a pandemia. Enquanto todos os setores registraram queda, a agricultura cresceu e vai continuar em alta, segundo estudos do IPEA. O crescimento para este ano está previsto em 1,5% e para 2021 alta de 3,2%, com destaque para o trigo, milho e a soja. E na pecuária, a produção de carne bovina. O componente que vai contribuir de forma mais positiva vai ser justamente a carne bovina, que vai passar sim por um período de recuperação e provavelmente vai ter um crescimento de 5%. E mesmo em tempos de incertezas, o trabalhador do campo encontra espaço e confiança para investir em novas tecnologias. Para a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, o Brasil pode colher mais uma safra recorde no ano que vem. Nós chegaremos aí com mais de 38 milhões de hectares plantados, com a produção de 3.500, quase 3.600, chegaremos aí a mais de 130 milhões de toneladas, caso se confirme essas projeções, caso o clima nos ajude. E para investir é preciso mais recursos. O estudo do IPEA aponta que o crédito rural se mantém favorável para a próxima safra, especialmente para o pequeno e médio produtor. O ajuste da política fiscal com a política monetária fez com que houvesse uma expansão creditícia na economia brasileira e o agronegócio foi beneficiado nesse sentido.